Muito bem, nós estamos aqui no bairro São Francisco, aqui a Santa Rita de Cássia, a Igreja Santa Rita de Cássia e aqui os trabalhos já estão iniciando nesta outra rua para a colocação do piso intertravado. Está sendo feito aqui o meio fio, os profissionais estão trabalhando. E aí a gente vai passar aqui, os trabalhos também já estão acontecendo aqui, o piso está sendo implantado já nesta rua, a travessa da igreja, isso aqui é a rua da igreja, o pessoal até está jogando ali, o pessoal já está usando. E aqui a travessa da igreja, onde está acontecendo a implantação do piso intertravado também, os profissionais da Secretaria de Infraestrutura. Ali do lado as mulheres já estão jogando, utilizando a rua como um espaço de lazer também, né? Ali deve ser queimada. Já estão jogando queimada ali. E ali os meninos jogando também. Já utilizando a rua aqui como espaço de lazer. E aí E aí E aí